E aí, eu queria saber se você já trabalhou com o Ivo Holanda, conhece ele? Conheci, a gente se via muito ali nos bancários, encontrava ele desesperado pedindo uma oportunidade, sempre pedi pro Ivo, né? O cara é muita gente boa. Muito. Mas o Ivo é o rei das pegadinhas. O Ivo é o rei, o Marquinhos, o saudoso Marquinhos, que o quê, o quê, o quê, pra mim é o mestre das pegadinhas. Eu sou o delício das pegadinhas, mas o rei é o Ivo. Eu encontrava o Ivo ali em cima nos bancários, falava, dá uma oportunidade, falava. Um dia você chega lá, garoto, um dia você chega lá. E depois aí que eu comecei a ficar conhecido, encontrei o Ivo de novo. Ele falou, o quê que eu te disse? Você lembra? Não pode ter pressa, é na vontade do pai. Ah, ele lembrou. Também. Ele lembrou. Ele me conhece muito. É. Me conhece muito. Inclusive, vou fazer uma visita aí na tua casa aí, o Ivo. Muita gente boa. Então, eu sempre encontrei e sempre deu conselho e tal. Como é que é? Pô, fazer pegadinha tem uma super produção. SBT, por exemplo, né? Sim. Aí, não, hoje cheguei. E apanhava, hein? O Ivo apanhava muito. O Ivo tem muita cicatriz. Mas ele já sabia até como apanhar, né? Tomar rodo, tomava muito rodo. Eu, na época do gás lá, que tinha aquela greve de gás lá. Nossa, aquela lá ele apanhou demais, velho. A galera na fila pra pegar gás, ele chegava com a roma. Quase perdi a visão na rede de TV. Dá uma pegadinha aí, galera, que tá aí no YouTube. É só colocar. Prato do dia e prato da noite, que vocês vão ver. A mulher quebrou o prato aqui. Quase eu perdi a visão. Tem eu chegando no hospital, tem eu saindo do hospital. Já quebrou o nariz. Que o prato... Mulher, tá? A menina lutava o maitai e não sabia. Deu bem no meio. Aí eu... Foi bem feito. Eu mereci, eu mereci, eu mereci muito. Eu peguei lá na pegadinha, era prato do dia e prato da noite. Então, a pessoa chegava pra comer no restaurante. Aí a mulher chegou, nossa, mas tava com fome e tal. Falou, o que tem de caridade? Tem essa promoção, prato do dia e prato da noite. Ela falou, me dá então esse prato do dia aí. Aí eu vim e trazia o prato com o sol desenhado. Olha os roteiros. Olha os roteiros dos caras. Pô, eu quero comida. Aí ela falou, tá bom, vou trazer então o prato da noite. Ó, veio um prato da noite. Aí eu trazei um prato com a lua. Você imagina a pessoa que não comeu, uma pessoa insuportável. Com pressa, né? Eu acho que perdi a visão. Olha lá. Olha, ele já acha. Pra todo dia deixar o cliente revoltado e a torre acaba se dando mal. Eu acho que é a última, a última... É a última ou essa daí? Mas é essa mina ou não? Não, não. É uma... É essa? Não, não. Pode ir, não é não. Não é não? Não, pode ir... É essa daí, ó. É essa aí. Olha como é que tá. Olha o escândalo. Quase perdi a visão, velho. Eita, nós. Olha aí, ó. Tá bom, vou trazer o prato da noite. Não, e ela aguarda... Prato da noite. Acertou? Calma, coração. Ela se exaltou mesmo? Olha ali, ó. Boa, ela pegou o prato na mão, vacilei também. Aí eu pensei que ela ia embora. Ó. Ó, ó. Ó. Ó, não. Quebrou. Quebrou. E essa louça corta muito. Essa é a garana, já. Olha lá. Nossa, minha visão. Parece aqueles do Chaves, sabe? Toma aí. Na hora, filho. Toma aí o soco do dia e o soco da noite. Mais um pouquinho pegava na visão. É mesmo. O meu foi... O meu foi... Eu mereci mesmo também. Eu estava gravando num bar. Essa menina brava, hein? E aí, pô, vamos... A última pro Santos aí. Primeiro pro Santos. Esse nariz hoje é chato. É. Aí eu joguei assim a água e pegou no cabelo dela. Puts. Ela estava atrás. Ela virou e fez... Buf! No nariz certinho. Mano, mas foi um soco. Eu tomei e caí. Mano, na hora, esse cara... Eu olhei pra ele e falei, você está meio torto. É que esquisito. É, mas alguém te desconfigurou. Ele não era assim. Não, você perdeu o eixo. Desarmonização. Eu estava fazendo a combate. Desarmonização facial. Aí eu fui no hospital, parou de gravar. Ela autorizou a pegadinha e veio pedir desculpa e tal. Ela autorizou passar? Tem ela, tem ela. Mas é claro que ela autorizou. Pra ela mostrar pra todo mundo. Mas eu também autorizaria. Então assim, ó, não mexe comigo aqui, ó. Essa aqui sou eu. Eu acho que nem lembro. Eu acho que a pegadinha é a última pro santo, alguma coisa assim. Meu Deus, Neto. É da época da... A última pro santo. Eu te peguei, não é nem o João Kleber. É a primeira pro santo, né? É a primeira pro santo. É a primeira pro santo. A pegadinha era essa. E era pro te peguei. Porque a gente entrou na RedeTV pra gravar te peguei. Não éramos do João Kleber. Sei. Aí começou a dar audiência. A gente chegou a ficar em terceiro. Que pra RedeTV é muita coisa. No horário das seis. A gente fez 30 minutos de arte só. A gente ficou em terceiro, cara. E aí começou a fazer muito barulho. Aí o João Kleber pegou. Aí saiu do te peguei e foi pro João Kleber. Aí eu fiquei uns três meses no João e saí. Porque tava muito foco de mina, sabe? Sim. Eu acho que a mulher tem que ser comediante também. Não precisa ficar mostrando o corpo. Ou que mostre o corpo com uma piada, entendeu? Ah, quer mostrar o corpo? Beleza. Vamos usar uma piada. Vamos fazer sentido, né? Bom dia, olha os meus peitos. Entendeu? Sim. Não dá. Aí começou a exploração da mulher. E era o horário que o encrenca lá te entregava. Então, molecada. Vinha família pra caraca e tal. E aí ficava ruim. Aí eu nem me sentia bem em fazer isso. Aí saí. Aí depois voltei um pouco, porque as coisas apertou. Aí saí de novo.